Novamente, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, alguma coisa pra você? Novamente vamos fazer outra questão de vestibular da Mackenzie Grande faculdade lá de São Paulo E isso aqui é uma coisa que poderia cair inclusive nos seus vestibulares esse ano Está em evidência, Turquia É, vamos ver o seguinte Entre os motivos que dificultam a entrada da Turquia na União Europeia Primeira coisa É, a Turquia, ela faz parte da OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte Vamos mostrar aqui no mapa pra você ter uma noção Aqui é a Europa, o direito europeu E aqui, repare bem, esta parte Turquia, essa aqui é a Turquia Europeia E aqui é a Turquia Asiática, a maior parte conta-se então na Ásia Turquia, ela controla dois locais estratégicos Que é a saída da Rússia para aqui, para mares quentes Cuidado hein, que essa parte aqui já pertence à Rússia, a Crimeia Já está ligada à Rússia, já não é mais à Ucrânia O mapa está já desatualizado Mas vamos lá, você sai aqui do porto da Rússia de Sebastopol pelo Mar Negro e vem, vem, vem E vai passar pelo Estreito de Bósforo e depois passa pelo Mar de Mármara Pelo Estreito de Dardanelos até chegar ao Mar Egeu Até hoje eu não entendo porque que o Carlinho Brown e os tribalistas colocaram o Mar Egeu Com o Fariseu Um dia eu ainda entendo Mas vamos lá Então o Mar Egeu aqui que banha a Grécia e essa parte da Turquia Então a Turquia tem uma pequena parcela Agora ela não faz parte da União Europeia só Porque ela não é da Europa Até porque meu filho Lembrando a vocês Voltando aqui de novo Este país aqui que não tem o nome É o Chipre O Chipre Ele é asiático e faz parte da União Europeia Então cuidado com isso nas provas Que a União Europeia nem sempre são países europeus Há países asiáticos Há interesse de Israel Uma vez eu tive discussão com uma intercambiária alemã Que ela dizia que países da União Europeia eram só europeus E eu provei por A mais B para ela Que não eram Então quer dizer que a Alemanha A pessoa da Alemanha precisa ter um pouco mais também De abertura de pensamento Mas vamos lá Quais são os fatores que dificultam? O fato de um país ser muçulmano Isso você tem hoje na Europa Uma coisa chamada islamofobia Até por causa também dos atentados terroristas O medo do desemprego O processo de identificação Correto Ter a maior parte de seu território na Ásia Poderia até ser E não ter aderido ao tratado de não proliferação de armamentos nucleares Isso aqui é falso A Turquia Ela aderiu ao TNP Tratado de não proliferação Que foi criado em 1967 Somente os países Já falamos isso Que compõem um conselho permanente de segurança da ONU Teoricamente São os países que podem ter armamento nuclear Agora Israel Paquistão Índia Coreia do Norte Entraram pela porta dos fundos Então aqui está falso A Turquia é uma grande aliada americana Falso A má distribuição de renda Um regime autoritário E hoje está realmente um regime autoritário O Erdogan E a localização fora do continente europeu Isso aqui Não A má distribuição de renda Vamos ver se tem alguma coisa melhor do que isso Turquia é um país emergente Os padrões turcos não são padrões europeus Mas vamos lá A violação dos direitos humanos Olha aqui a palavra mágica População predominantemente muçulmano E a localização de maior parte do seu território fora da Europa Pode ser Agora Dizer que É por isso que eu falo sempre uma situação Quando os vestibulares Eles elaboram questões Eu poderia refutar isso Falar O Chipre não está na Europa E está na União Europeia O território O território cipriota É totalmente fora da Europa Então entenda bem a situação Você coloca uma situação dessa Provavelmente Provavelmente Seja essa aqui a questão Por isso que eu falo Que os vestibulares São mal elaborados Tá Estão mal elaborados Porque se a má distribuição de renda aqui Também poderia entrar de repente Porque não é padrão europeu Agora Por que? Ah Porque a palavra mágica É violação dos direitos humanos Porque há uma caça aos curdos Eles prenderam O líder curdo Já no começo do século XXI Condenaram a morte Aí a União Europeia pressionou Tudo bem filho Mas não é bem assim Jogado assim É uma questão jogada Entendo quando eu falo Questão jogada É uma questão que merece Elaborar Situações em cima dela Possuir armamentos nucleares E químicos? Não Está fora do continente europeu? Vai lá E ser predominantemente muçulmano? Tudo bem Aqui ela não possui Uma distribuição de renda O regime político autoritário E possuir parte do território Na Europa E parte na África Na África não Então veja bem Como é que o aluno Fica então Senhor que cria Vestibulares Entre a letra B e a C Você que cria Questões de vestibulares Pega de um livro didático Qualquer uma questão E joga Como que eu poderia Colocar isso Numa questão Escrita com tranquilidade Poderia falar Que é uma das coisas Que realmente espantam A Turquia tem uma distribuição De renda Que não é adequada Aos padrões europeus Eu poderia dizer Que a Turquia Tem um regime autoritário Hoje do Erdogan Que está retornando A Turquia é laica Mas que está retornando Alguns conceitos De ligar a religião Novamente A política Tudo bem Mas aí está a localização Que fala do continente europeu Tem uma pequena parcela Do continente europeu Tá filho Eu sei que isso Mas na maior parte Está na Ásia Quer dizer Você joga uma situação Dessa e fala Que isso É pegadinha Repare bem Como é difícil Então A localização fora Uma pequena parcela Da Turquia Está no No que nós chamamos Europa Então sobraria a letra C Questões que eu acho O seguinte O aluno desesperado A fazer uma prova Ele é obrigado A ver questõezinhas Minuciosas Por isso que eu sempre falo Que o vestibular Não quer saber o que você sabe Ele quer saber O que você não sabe Então os senhores Que fazem o vestibular Comecem a ter Algo mais racional Algo mais objetivo Para mensurar O conhecimento do aluno O senhor não gostou O senhor Elabora bancas de vestibular Vem conversar comigo Pessoalmente Que eu estou aqui Moro em Fernandópolis 017 Sou professor aqui Há 30 anos De particular Ok A gente conversa na boa Então é nóis Fica com isso aí Para vocês verem Como às vezes é difícil Para o aluno Num desespero de vestibular Fazer isso aí Para fazer a opção De sua carreira Na sua vida É nóis É nóis